Hoje é segunda, 10 de outubro, entra no ar neste momento, mais um giro de notícias, a voz está falhando. Ah, não tem como não falhar. Vamos falar aqui sobre a entrevista coletiva do técnico Luiz Castro, mostrar os principais trechos das falas do treinador glorioso. Lembrando que, na íntegra, vocês encontrarão lá na Botafogo TV. E esse nosso giro de notícias barra análise da coletiva está em nome de OneFootball, que é parceiro do canal do TF. Ontem, por exemplo, assim que acabou a partida, vocês puderam acompanhar os melhores momentos, o melhor e mais completo aplicativo de futebol do planeta Terra. Caso vocês ainda não tenham baixado OneFootball, estão dando mole, link está aqui embaixo na nossa descrição. Muito simples de baixar. E o QR Code aqui passou durante todo o vídeo. Você pode marcar ali, apontar no seu celular e com certeza vai se informar com todas as informações do Mundo da Bola. Baixe OneFootball. Vocês vão curtir bastante. E eu recomendo. E cada download, vocês ajudam o canal. Deixe careca que eu vos falo. Mais uma vitória do Botafogo fora de casa. A segunda melhor campanha como mandante. E o Botafogo tem a terceira pior como visitante. Ali é uma, digamos que, uma balança bem desequilibrada. E o técnico Alvinegro respondeu algumas questões sobre esse ponto, né? Por que o Botafogo não tem uma grande campanha em casa, mas tem uma grande campanha como visitante? Vou separar aqui alguns trechos importantes das falas do técnico. Primeiro, quando ele comenta sobre o que o Botafogo fez para vencer o São Paulo no Morumbi. Vejam aí, a explicação dele em relação a ter formado uma linha de cinco realmente foi muito importante. Por quê? O Botafogo no primeiro tempo, principalmente pelo lado direito, estava sofrendo muito. E você entende ali que estava tendo excesso de profundidade do São Paulo. Júnior Santos e Rafael estavam, digamos que, expostos demais ali para o lado esquerdo de ataque do São Paulo. E o lado direito de defesa do Botafogo. E o técnico explicou o que ele fez no intervalo para arrumar o tiro. Sim, o campo estava muito difícil para nós conseguirmos fazer aquilo que pretendíamos. Mas também estava difícil para o São Paulo fazer aquilo que pretendíamos. Portanto, esteve muito difícil para as duas equipas. Aliás, esteve muito difícil para as três equipas em campo. Mas parabéns às três equipas. Parabéns à São Paulo, parabéns à equipa de arbitragem e parabéns à minha equipa. Porque se entregaram todas elas por completo ao jogo e com muito respeito uns pelos outros. Porque se não fosse esse respeito, como estava o relevado, tinha sido um problema para todos. Sobre aquilo que eu lhe disse no início. Sim, queríamos jogar melhor e não o conseguimos fazer fundamentalmente na primeira parte. Tivemos algumas dificuldades, algumas muitas dificuldades na primeira parte. Tivemos que transformar aquilo que foi o nosso... Se no jogo com o Goiás, no Havaí tivemos que passar para uma linha de três para controlar o meio. Aqui tivemos que passar para uma linha de cinco em função daquilo que estava a acontecer e daquilo que era a dupla profundidade que o São Paulo punha em cada lance em corredor lateral. E aí decidimos lançar a linha de cinco para haver uma pressão para o primeiro homem e haver uma cobertura do central por esse lado. E aí conseguimos suster, libertando depois todos os outros homens fora dessa linha de três centrais, mais os dois que eram o Tchê e o Lucas e depois mais raro o Tchê e o Danilo. Libertávamos todos os outros homens para o ataque. Felizmente as coisas deram certo. Fundamentalmente na segunda parte tivemos muitas abordagens à baliza do São Paulo. Chegámos muitas vezes. Não deixou também o São Paulo de chegar à nossa, mas nós chegámos com muito mais perigo na segunda parte do que tínhamos chegado na primeira parte. Tínhamos tido pouca baliza do São Paulo nos olhos. E continuamos numa regularidade boa de pontos. Queremos agora atingir uma regularidade exibicional porque todos os dias lutamos para jogar bem e queremos ir no final. O técnico Luiz Castro ontem, digamos que, falou dos objetivos cumpridos. O Botafogo tinha um objetivo colocado pelo próprio John Textor em relação a seu primeiro ano de administração, que era ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E o treinador falou, conseguimos. Faltam ali poucos pontos, mas estamos praticamente garantidos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro para 2023. Além disso, ele colocou como um próximo passo uma competição sul-americana ou a Copa Sul-Americana ou a Copa Libertadores. Foi a primeira vez que o técnico falou de maneira direta a respeito da possibilidade de disputar uma das competições no nosso continente. Ouçam aí as falas do técnico. E eu vou colocar o trechinho que ele fala também no final sobre ele estar feliz, estar sorrindo, de ter conseguido atingir o objetivo traçado. Estar muito próximo de atingir novamente o objetivo traçado de um clube que ele trabalha. Vejam aí. Nós hoje, em termos de classificação, penso que atingimos aquele que era o nosso primeiro propósito. O nosso primeiro objetivo, que era a permanência na Série A. Eu acho que hoje, se não ficou garantido, totalmente garantido, eu penso que ficámos praticamente com essa certeza. Sobre os outros objetivos que transportamos connosco, que era a partir do momento que atingimos um primeiro objetivo, passamos para um segundo objetivo, que é tentar que uma das provas internacionais, portanto, ou a Sul-Americana ou a Libertadores, gostaríamos de, até ao final do ano, lutar arduamente por elas. Portanto, a classificação, a regularidade na classificação pode nos levar a isso. E como eu lhe disse também antes, na entrevista, nós queremos sempre mais, e queremos sempre olhar para o próximo jogo como uma oportunidade de ganharmos. Queremos olhar para o jogo do Internacional como uma oportunidade de ganharmos o jogo. Temos feito sempre assim. Nunca foi por falta de crer que esta equipa deixou de ganhar. Foi muitas vezes por superioridade do adversário, e aí temos que nos render quando o adversário é superior. E outras vezes foi por infelicidade, e outras vezes foi por erros nossos, nossos grupos de trabalho, e outras vezes por erros meus. Portanto, o futebol é assim. Mas para conquistarmos essa estabilidade, ainda hoje de manhã, olhávamos para um jogo Arsenal-Liverpool, e olhávamos para o Arteta, que é o terceiro ano no Arsenal, e até nos dois primeiros anos muito difícil, e olhávamos para o clube, ao quinto ano de Liverpool, é que começaram a ver resultados. O futebol não há milagres, o futebol vai sendo assim, e as pessoas é que acham que não, que acham que é tudo, de repente é como... Hoje em dia é uma sociedade a pressa, e essa sociedade a pressa, estendeu-se ao futebol, e então quer se pressa em tudo. Mas para se atingirem resultados é preciso muito trabalho. Na vida também é assim, não é? Nós quando começamos a nossa vida e não temos muitas condições, só o trabalho nos pode levar a ter mais condições. No futebol é igual, o futebol é o espelho da vida. Eu estou feliz, estou feliz, porque penso que mais uma vez, na minha carreira, estou quase a conseguir o objetivo que tracei de início da época. Quase, falta um quase, falta pouquinho para atingir isso. E como até hoje aquilo que foi proposto pelas administrações, eu tenho cumprido e tenho entregue, quero muito também fazê-lo no Botafogo, porque é uma... O Brasil é muita emoção, é muito sentimento, e é um pouco aquilo que eu sou. Eu sou muito emocional, a emoção gera muitos sentimentos, e eu fico mesmo muito, muito feliz de ver os outros felizes. Botafogo ganhou! Ajudem o canal do TF com o seu like, com a sua inscrição. Estamos chegando a 184 mil. Pô, galera, dá para bater 185 ainda em outubro. Poxa, 15 mil até dezembro é difícil, né? Mas, de repente, terminar esse ano com 190 mil para a gente, já no começo de 2023, buscar a marca de 200 mil inscritos nesse canal. Conto com vocês. É o começo de um projeto, oscilações aconteceram, o trabalho teve bons momentos, maus momentos, momentos medianos. Naquela hora de maior turbulência, em que todos queriam a cabeça do Luiz Castro, ele não foi demitido e continuou. E o resultado está aí, sendo colocado. E agora o Botafogo vai lutar aí na reta final do Campeonato Brasileiro, ou por continuar na Copa Sul-Americana, posição que o Botafogo está hoje garantido, na segunda competição do nosso continente, ou vai buscar uma vaga na Copa Libertadores América. Estamos a 5 pontos do G6, que daria uma vaga para a competição de uma maneira direta. Então vamos torcer que o Botafogo faça um grande final de Campeonato Brasileiro, para que a gente se dê bem nessa possibilidade de conseguir uma vaga na Copa Libertadores. É isso. Valeu, galera. Meio dia em ponto. Teremos o nosso almoço com o TF e sem notificações, já que os vídeos de ontem foram mais tarde, então você teve ali uma diferença em relação aos horários. Acompanhe os conteúdos aqui do canal do TF. Tamo juntos. Colo nele para cima, nele de fogão. Sempre fogão. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho